Alô bebê, assim ó Alô bebê, tô indo te buscar pra não enlouquecer Já vou partir, tô embarcando agora na Itapem Ai meu Deus, puxa, puxa, carota Puxa, 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 puxa Na sanfona é ele, ele tá siso do acordeon Jandona, guitarra Pelo suringado nas pernas Bota os gêmeos pra luê, garota Sucesso, Marquinhos, arco, beijos Arrume suas malas para vir embora E para te amar estou contando as horas Já tô imaginando a gente se abraçando Depois de alguns beijos a gente se amando Amor, eu só te peço que seja fiel E eu já programei nossa lua de mel Amor, eu só te peço que seja fiel E eu já programei nossa lua de mel Alô, meu Deus Alô, bebê Tô indo te buscar pra não enlouquecer Já vou partir Tô embarcando agora na Itapem Alô, bebê Alô, bebê Tô indo te buscar pra não enlouquecer Já vou partir Tô embarcando agora na Itapem Eu vou aí, hein Eu vou aí, hein Eu vou aí, hein Eu vou aí, hein Depois de alguns beijos, a gente se amou Amor, eu só te peço que seja fiel Eu já programei nossa lua de mel Amor, eu só te peço que seja fiel Pois eu já programei nossa lua de mel Alô! Alô! Tô indo te buscar pra não enlouquecer Já vou partir Tô ir marcando agora na cabeça Alô, bebê Tô indo te buscar pra não enlouquecer Já vou partir Tô ir marcando agora na cabeça Puxa! Bora, Gavi! O personal I love you, my life 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 Eu já programei nossa lua de mel Bora, Marcio Sérgio! No balé é elas, hein? Raíssa Fontenelle e Maíra Santos